Salve pessoal, começamos um rolezinho aqui com meu camarada Gio da Z900 E hoje é uma banda especial hein, 10k no Youtube hein Obrigado a todos que seguem o canal e que acompanham os vídeos aí Só agradecer hein, muito obrigado Vamos dar uma bandinha bem na manha Só pra tirar o mofo O PRF acabou de passar aqui ó Há pouquinho tempo ali a gente estava no posto abastecendo E eles passaram ali, vão ter um pouquinho de cautela E aí 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 Só na expectativa dos próximos eventos Próximo agora é aqui em Pelotas O Black in Motors Vai tá legal também Porque é um evento mais light Não tem tanta zoeira Na verdade nem tem zoeira né Mas acredito que vai tá da hora também o evento Primeiro Black in Motors Essa Z900 tem muito a foder A KVASAQ é muito foda E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Camarada Jean pira com esse espifoco. Vamos lá. 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 Vamos lá.